Música Mas o que são os alimentos orgânicos? Como que esses alimentos são produzidos? Quem vai tirar essas dúvidas pra gente é o engenheiro agrônomo que está aqui comigo, que é o Luiz Antônio Luquezzi. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Bem-vindo, boa tarde. Me diz uma coisa, como que os alimentos orgânicos são produzidos? Veja, a agricultura orgânica, ela tem por filosofia a proteção ambiental, a adequada remuneração aos agricultores que estão envolvidos e principalmente a qualidade dos produtos. Ela não usa agrotóxicos e o principal é que na agricultura orgânica, a propriedade agrícola, ela é vista como um organismo e essa produção então segue normas de certificação. Então, ao final, você teria um produto que não pode usar adubos químicos e não pode usar principalmente agrotóxicos. Então, espera-se que ele tenha algumas propriedades. Na verdade, é muito mais uma filosofia muito boa do que, de fato, um produto que é diferente. Entendi. Então, o principal diferencial é a não presença de agrotóxicos. Entendi, mas na questão do consumo é muito importante porque, de repente, se o produto não tem agrotóxico, então, entende-se, né, subentende-se que esse alimento vai fazer bem para a minha saúde. Do que, por exemplo, um tomate com agrotóxico, um tomate orgânico, um tomate orgânico, a gente sabe que é muito mais limpo. Veja, veja, na verdade, o apelo do termo agricultura orgânica é muito grande. Eu venho estudando essa questão há muito tempo e agora, eu sou professor da Universidade Federal e agora, na Associação dos Agrônomos, a gente quer trazer o lado científico da questão da agricultura orgânica mais à tona. Há pesquisas hoje sendo desenvolvidas aqui na Universidade Federal do Paraná, na Fazenda do Canguiri, da Universidade, pelo professor Átila e seus orientados, seus alunos. E até está lá no campo, pode até convidar os telespectadores a visitar o nosso dia de campo lá no dia 24 e 26 de novembro. Então, lá você vê que essas técnicas, essas normas, de uma maneira aprimorada, de fato, trazem um grande benefício. Mas, quando inadequadamente aplicadas, aí temos um problema. Quer dizer, então tem toda uma técnica para que isso ocorra. Não é simplesmente você colocar uma horta na sua casa e falar, não, é orgânico. Tem todo um processo de estudo, de entendimento disso. Assim como, respondendo a tua pergunta, aqueles que não são orgânicos, se tecnicamente bem conduzidos, você tem o responsável engenheiro agrônomo, ele é totalmente seguro, porque, mesmo não sendo orgânico e tendo, levando a aplicação de agrotóxicos, muitos dos agrotóxicos são tecnologias apuradíssimas. E a ideia é que não faça mal, desde que é aplicado adequadamente. Então, o consumidor, daí, tem essas opções, o hidropônico, o orgânico e a agricultura convencional. Mas esse convencional tem que estar adequado, senão qualquer um deles pode dar problema. Mas o que é o hidropônico? Porque quando a gente chega no mercado, tem os convencionais, o orgânico e o hidropônico. Quer dizer, para a gente poder entender de onde vem tudo isso. É, eu sou consumidor também, eu busco sempre aquele produto que aparenta qualidade e que tem um preço adequado. O hidropônico, a grande diferença é que as plantas não retiram nutrientes do solo. Nos outros dois sistemas, ela retira do solo. No hidropônico, ela retira da água. E, recentemente, ainda surgiu a tecnologia do ar aeropônico. Então, ainda não temos isso aqui, mas essa tecnologia existe. Do ar. Do ar, quer dizer, as gotículas de água com nutrientes que alcançam a planta e ela se nutre. Uma outra coisa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário fez uma pesquisa onde diz o seguinte, que mais de 20% ao ano cresce o número de pessoas, um número aí de 20% ao ano, até mais de 20%, à procura desses alimentos. Quer dizer, a gente está numa era em que falar de saúde é muito importante. E não é só falar, é fazer a nossa saúde, é ser saudável, né? É o se tornar saudável. Eu imagino que seja mais ou menos isso. As pessoas estão procurando isso, dentro dos alimentos, né? Veja, o apelo do termo agricultura orgânica, em outros países é conhecido como agricultura biológica, né? Eu gosto do termo sustentável, agricultura sustentável, porque aí engloba tudo. É muito forte. Quem é que não quer um alimento mais saudável e que não afeta o meio ambiente? Então, o apelo é muito forte. As pessoas buscam e até se prestam a pagar mais por aquilo que verdadeiramente atenda essa necessidade. Mas é importante o consumidor estar atento à qualidade do produto, né? Se o produtor está lá identificado, se aquele produto, de fato, está com bom aspecto, né? Tem que ter esses pontos importantes. Você falou em valores. Agora eu queria entender, por que o alimento que não vai, por exemplo, não é utilizado, agrotóxico para ser produzido, né? Um alface, um tomate, enfim. Ele é mais caro do que um produto que vai tudo isso para ser produzido. Quer dizer, por que isso? Porque a gente, enquanto leigo aqui, né? Nós que não estamos vivenciando essa vida no campo diário, a gente imagina o quê? Que um produto convencional, que é utilizado agrotóxico, gasta muito mais para ser feito do que um produto orgânico, ou não? Veja, ótima pergunta. Na verdade, essas tecnologias novas, né? Elas tendem a reduzir custo. Então, desde a transgenia até um fungicida, tem o objetivo do quê? De produzir mais alimento, com mais qualidade e mais barato. Então, quando você busca algumas coisas alternativas, não, eu não quero, eu não concordo com o uso de defensivos agrotóxicos, eu não gosto do transgênico, né? Aqui na agricultura orgânica é proibido. Então, aquele produtor rural, com assistência técnica, ele vai ter que usar estratégias para proteger a planta. Porque é natural que a planta tenha doenças, que a praga, que o bichinho lá coma a folha. Então, como é que eu controlo isso? Manualmente, né? Hoje existem os agentes biológicos, eu tenho que criar outros bichinhos que comem aqueles, tem que... Então, isso é um trabalho quase que artesanal. Lá na fazenda da universidade, de aspargo até feijão em vagem, tem várias coisas no campo, rabanete, couve chinesa, couve da Bélgica, né? Bruxelas. Bruxelas, né? Estão lá sendo produzidas e cada uma tem técnicas que requer tempo, requer mão de obra intensiva, requer plástico para cobrir isso. Então, é como se fosse um artesanato mesmo, né? Eu gosto de você colocar a mão e fazer aquilo acontecer, não é? Você definiu bem. Simples, como, digamos assim, o convencional, que é você jogar o veneno, jogar o agrotóxico e deixar. E ele vai nascer e vai se desenvolver sozinho. Quer dizer, é algo diário, por isso que fica mais caro. Isso mesmo, isso mesmo. Maravilha. Eu conversei com o Luiz Antônio Luquezzi, que é engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal do Paraná. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por esse trabalho, que é realmente incrível buscar essas novas tecnologias para que a gente consiga ter alimentos que venham até a nossa mesa de qualidade e que não tenham problemas futuros depois. Isso é muito, muito importante. Eu posso fazer um convite? Por favor. Então, se o telespectador que está nos assistindo quiser conhecer a agricultura orgânica, entender profundamente, nós estamos fazendo um evento que é comemorativo aos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. Maravilha. Nosso curso de agronomia tem mais de 90 anos. Lá na Fazenda Canguiri, chama-se Agronegócio Brasil, é a terceira edição. É a Fazenda da Federal. Da Federal. Fica ali do lado do Parque Castelo Branco. A entrada é franca. E todos os dias, das 8 às 6, 24, 25, 26, quarta, quinta e sexta-feira de novembro, estaremos lá. Será um prazer recebê-los. Muito obrigada mais uma vez, Luiz. E parabéns pelo trabalho de vocês. Que isso, eu agradeço.